Essa tela gigante é um pedido do Paulo, que sugeriu que eu pintasse asas coloridas. Definitivamente é uma obra de arte que representa um momento muito importante de sua vida. Ele também me pediu para escrever a mensagem Já, Deus, Certo. E escolheu essa paleta de cores vibrantes que também faz parte da mensagem. Esse foi o resultado e essa foi uma obra construída coletivamente com o Paulo.